Os play-offs do NBB terão início na noite desta terça-feira. O Pato Basquete se prepara para enfrentar o Bauru. O primeiro jogo dos play-offs será em casa. Será que no ginásio do SESI está agendado para esta terça-feira, às 21h. Se preparou muito bem para chegar. A gente tinha as metas, que era chegar nos play-offs. A gente treinou muito para isso. Conseguimos chegar agora e acho que a gente vai com tudo. Porque agora é tudo ou nada. Ou ganha para classificar para as quartas ou perdeu, está fora, o campeonato acaba para a gente. Uma vitória é sempre importante, ainda mais na fase de play-off. Então, com certeza, a gente vai com tudo para buscar essa primeira vitória e tentar fechar lá na sexta-feira. Os confrontos dos play-offs serão disputados em séries melhor de três, com o primeiro jogo na casa do time de melhor campanha. E o segundo e o terceiro, se necessário, na casa da equipe melhor colocada na primeira fase da competição. A gente sabe que é uma série curta. A gente sabe que vai ser um jogo longo aqui, principalmente esse primeiro jogo. É muito importante. Você pode pegar numa série melhor de cinco. Você ainda tem como jogar mal um jogo ou outro, que você consegue recuperar. Mas uma série melhor de três, realmente, o primeiro jogo é muito importante, sendo dentro de casa. Eu acredito que eles estejam bem preparados. Foi um dos últimos jogos nossos lá em Bauru. Então, assim, é um time difícil de ser batido. A gente sabe muito bem. É um time grande, que tem uma tradição muito grande. Mas também a gente está convicto de tudo que a gente vai brigar para uma próxima fase aí. O momento é de preparação e estudos para surpreender o adversário. A gente está estudando bem eles. A gente já teve dois jogos com eles. É uma vitória e uma derrota. Mas a gente está estudando, vendo vídeos, tudo, para poder ter o mínimo de erro amanhã e poder sair com a vitória. Essa pós-temporada, que a gente sabe que tudo que fica definido está zero a zero, a gente sabe que tem a vantagem da quadra, tem tudo. Mas, realmente, são pequenos detalhes, principalmente em termos de perfil de jogador, perfil de técnico. O que eles realmente podem fazer, quais são os quintetos que ele pode estar dentro da quadra, que tipo de defesa. Então, isso daí a gente está bem instruído. O cognitivo tem que estar muito, muito bem apurado, porque esses detalhes aí podem fazer a diferença. Dedé terá à sua disposição quase 100% do elenco para o jogo de amanhã. A questão só ali é do Dereck, né? Então, a gente sabe que está com um empato branco ali, principalmente está com uma pandemia bem grande, um foco bem grande em termos de dengue, né? Uma pena. O Dereck, semana passada, ele não conseguiu. Então, vamos ver se ele está pronto para ir para o jogo. E o Paulo, acredito que ele esteja pronto para jogar, principalmente, esse primeiro jogo. Duas vitórias do Pato evitam o terceiro jogo. Em caso de uma vitória a cada lado, terceira partida. Neste momento, mais do que nunca será fundamental o apoio do torcedor. Nossa meta é jogar firme esses dois primeiros jogos para fechar a série já em 2x0. Se tiver domingo, a gente vai estar preparado, vai dar o máximo e vamos sair dessa vitória no playoff. A gente já sabe como é que vai ser a torcida, né? Porque aqui sempre apoia, eu falo que são o sexto jogador em quadra, né? Então, a gente sabe que vai lotar o ginásio aqui e vai ajudar a gente a sair com a vitória para tentar fechar a série lá em Bauru.